Este momento vai passar Como as notas que se perem no ar Vamos cantar a canção do louvor Antes que a pétala se vai Este momento vai acabar Como uma nuvem que passa a voar Vou dar então minha vida ao Senhor Antes que o tempo se vá Este momento é de entrega Venha sentir a presença de Deus Ele é da nova vida Sinta o seu amor Este momento vai acabar Mas Deus é eterno E sabe amar Vamos sorrir Esperar só o amor Antes que o tempo se vá Este momento é de entrega Venha sentir a presença de Deus Ele é da nova vida Sinta o seu amor Este momento não vai voltar Agora é o tempo De você se entregar Volte de pressa Para o seu Salvador Antes que o tempo se vá Antes que o tempo se vá Antes que o tempo se vá Amém.